A próxima candidata tem um nome que vai ficar na história do Travóis. Sou bem-vinda de Jesus, tenho 13 anos e venho de Coimbra. Nasci em Dili, em Timor-Leste. Vim para cá aos 8 anos com a minha mãe, viver com a minha irmã e vim cá estudar Coimbra. Tive 4 anos sem ver o meu pai e neste momento ele já chegou e estou super feliz com a presença dele aqui. A minha mãe, entretanto, voltou para Timor e no ano passado fui trabalhar para a África. Fala-me da tua relação com a música. Onde é que começaste a cantar? Eu comecei a cantar desde os 8 anos, quando cheguei cá a Portugal. Comecei a cantar por brincadeira, mas depois passou-me pela cabeça, comecei a levar a música a sério e acho que estou eu. Mesma coisa, a tua mãe está? Está em África a trabalhar. Gostarás muito que ela estivesse aqui? Sim. E ela é importante nessa tua relação com a música? Sim, porque ela adora ouvir ela cantar e emociona-se logo. A sério? Sim. É uma pergunta que ela esteja aqui? Pois. O que é que achas que ela diria se estivesse aqui? Estou muito orgulosa de ti, não fico nervosa ao entrar lá a fazer falta e a ser feliz. Então, se achas que é isso que ela diria, peraí, vamos ver o que é que outra pessoa diria. Porque tinha mais gente para falar contigo, para dar umas palavras simpáticas. De lá se conheces esta pessoa. Olá, filha. Parabéns pelo talento, por ter sido selecionada ao programa de Voice Kids. Como mãe, estou orgulhosa com o talento que tu tens. Força e coragem para participar neste programa. Mostrando que tu podes, ou seja, capaz, talentosa, força para concretizar o teu sonho. Não posso assistir diretamente, mas estou contigo em oração. Espero que por meio deste programa, tu podes concretizar o teu sonho. Mãe, deseja-te boa sorte. Te amo. Olha, isto é para dar mais força, para que fique-se a dizer com mais confiança. E quando subires ali ao palco, vai arrasar, dançar na tua mãe. Agora, baixe-se para mim. Está muito orgulhoso. Bem-vinda. Muito, muito, muito obrigado por teres vindo. Boa sorte. É muito grande, mas sabe. Obrigada. Estás nervosa? Um bocado. Sentes que mesmo à distância tens o apoio da tua família? Sim, sempre. Mas estás com muita vontade. De fizer o palco. De fizer o palco. Então, olha, há para o teu e tenho certeza que vais deixar todos muito orgulhosos. Boa sorte. Obrigada. Aqui, dois prontos? Mesmo? Vai para o palco. Pode, já. Bora lá. Oh, yeah. I've never seen a diamond in the flesh. I scrubbed my teeth on wedding ring and for no more kids. And I'm not proud of my address. In a torn uptown, no postcode MV. But every song's like, okay, three girls drippin' in the bathroom. Dust in a small conversation, no hotel room. We don't care. We'll drop a catalyze in our tree. But everybody's like, we're some made by diamonds on their timepiece. We're blessed. Highlands, highlands, highlands on their trophies. We don't care. We have a quarter for new love, it's here. I'll never be royals. Even when it's overplayed, they kind of like to save for our lives. We're criminy, criminy, kind of pets. Let me be your ruler. You can call me queen bee. Let me be your ruler. Let me leave the fancy. The camel, the camel, the camel. We'll never be royals. The camel, the camel, the camel. The camel, the camel, the camel. The camel, the camel. The camel, the camel. The camel. Let me be your ruler. You can call me queen bee. Let me be your rule. Let me leave the fancy. Olá, bem-vinda, bem-vinda. Como é seu nome? Bem-vinda. Ah, eu também. Obrigada, obrigada, obrigada. Sério, obrigada. Você é linda, fiquei tão feliz de vê-la cantando. Você viu quando eu virei, ela começou a cantar mais bonita ainda, né? Sim. Como é seu nome? Bem-vinda. Ah, o nome dela, bem-vinda. Onde nascei, me conta. Eu nasci em Timor-Leste. Timor-Leste? Sim. Uau! Trouxe sua família com você? Não tenho cá os meus irmãozinhos e a minha mãe, mas tenho cá o meu pai, a minha irmã e alguns primos. Aqui pela frente. Pois é, bem-vinda. Estamos aqui, eu não sou náu. Sim, como é seu nome. Oh, bem-vinda. Mas esse sorriso lindo. Tu és gira, que se parou do corpo pra já. Oh, obrigada. És uma imagem muito gira. És exótica até mais, não. É. Não é? É gira. O que é que dói? Tu, sabe, olhando assim partir, não precisavas de cantar. Tu és teu gira. Adorei ouvir-te cantar. Adorei o teu timor, obviamente. Adorei a tua escolha. Ah, obrigada. Bem-vinda. Bem-vinda, do Voice King. Obrigada. Bem-vinda. Olá, bem-vinda. Olá, Marcel. Olha, convenceste-te mais no final. E adorei a tua escolha. E, portanto, bem-vinda. Welcome. Welcome. Bom, bem-vinda. As três cadeiras virá. Mas só uma é que pode escolher. E não vamos cá. Caminha pra frente, nem pra esquerda, nem pra direita. De novo. De novo. Não, vai ser do mesmo. O caminho é pra frente. É este aqui. Oh, meu bem. Eu concordo que o caminho é pra frente. Mas sempre aí. Então, olha, o caminho é pra frente. Não, não faço isso. Claro. Olha, quando eu era pequena, batia nos meninos da rua, todos. Olha, vai. Vai aqui, pressa a minha cadeira. Vamos chegar a trocar. Fico aqui. O caminho é em frente. Olha, olha, olha. O caminho é em frente. Olha, agora o caminho. Agora o caminho. O caminho é do teu lado esquerdo. Do lado do coração. Segue o teu coração te a dizer. Que coisa mais difícil. O caminho é o meu coração te a dizer. Ei, perla negra, perla negra, ilê a ele, minha perla negra. Ei, perla negra, perla negra, ilê a ele, minha perla negra. A cor da sua cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. É assim, eu gosto muito de vocês, gostava de ficar com todos, mas não posso nem. Mas eu sempre quis ficar com o Celma. E aí Então, vamos lá. Você está bem. Vão! Vão! E aí E aí E aí Obrigada E aí E aí E aí E aí Que cheio Fiquei triste Fiquei triste Fiquei triste de verdade Eu vi a minha pérola negra ali Eu acho que me mexeu Quando ela fala que era do Timor Leste Eu sou uma militante social Embaixada do Unicef Sou uma pacifista que lutou há anos Por causas importantíssimas no mundo Me lembro eu lutando Pelas questões do Timor Leste Achei que ela vir aqui Era uma vitória tamanha Ela ter passado por 9 mil crianças Queria cuidar dela Mas ela vai ficar bem Obrigada E aí E aí E aí E aí